Melhorar a infraestrutura, a qualidade dos serviços e trazer inovação para os aeroportos brasileiros. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil deu mais um passo para a elaboração dos editais de concessão dos terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. A expectativa de investimento é de 6 bilhões de reais. As concessões para a iniciativa privada dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre foram discutidas nesta segunda-feira em uma audiência pública realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Durante o encontro, o público, que incluiu representantes da infra-aérea e de empresas, deram sugestões para o edital. Os prazos para concessões são de até 30 anos. A expectativa é que os investimentos totais sejam de mais de 6 bilhões de reais. Esse dinheiro deve ser usado na melhoria de serviços como sinalização, iluminação e acesso à internet, além de outras obras maiores como novos terminais de passageiros e ampliação das pistas de pouso. Estão estimados 1 bilhão e 300 milhões de reais para Fortaleza, 2 bilhões e 220 milhões para Salvador, 887 milhões para Florianópolis e 729 milhões para Porto Alegre. Mesmo com as concessões, a ANAC pode criar regras para o futuro funcionamento dos aeroportos. A agência deve estabelecer, por exemplo, um teto para o preço das tarifas cobradas dos passageiros. Ela deve autorizar também que as concessionárias apliquem tarifas mais altas nos horários de pico dos aeroportos. Quem quiser ainda pode participar e dar sugestões pela internet até às 6 da tarde do dia 20 de junho.